Não tem games de volta Então gurizada vamos para mais uma partida aí da Copa América simulando Argentina e Jamaica que é o jogo que vai dar nesse sábado No modo estrela 5 minutos com os jogadores tudo com condição aleatória Então vamos ver né gurizada se a gente vai conseguir ganhar aí Quer dizer eu acho que a gente consegue né Mas na última vez eu fiz 2x2, fiz o mesmo placar do jogo do Paraguai Na penúltima, na primeira vez e depois ganhei do Uruguai Então vamos lá para a partida e vamos ver se a gente ganha da Jamaica E se vai ser o mesmo resultado da vida real Então vamos lá, começa o jogo O Di Maria com a bola Vamos lá para cima e para Rojo Rojo para Agüero Errou a bola, mas é a nossa Toca ali atrás para o Mascherano Que beleza Mascherano, sai da bola É isso aí que eu pedi para te fazer Desgraçado Vamos lá Rojo, vamos lá para a nossa bola Beleza Olha aí para o Garay Garay para o Mascherano Mascherano para o Di Maria Ô Di Maria, não toca assim Di Maria Não é o mesmo essa bola, Di Maria Que isso Defende o goleiro Tira daí Zaga, tira daí Defende o goleiro Esse canto é para a Jamaica Meu Deus, cara Estou apavorado agora Vamos lá então Vamos afastar essa bola daí Vamos afastar essa bola daí Que bolão, que bolão Igual aí para o Messi Lá em cima para o Enzo Pérez Passou lá para o Iguaí Vai alcançar o Iguaí Vai bater Defende o goleiro Olha o Messi com a bola Messi com a bola Vamos o Messi Que bolão o Messi Vamos o Messi Quer brincar o menino Quer brincar Quer brincar Chama a marcação Olha o Messi, cara Olha o Messi Querendo brincar Bateu o gol Argentina E o lindo Foi uma linda jogada Que ganhou no Messi Levou a criança A marcação Antes de ir Desse portão Para dentro da área E bateu Colocada lá Para o Santos do Correio E um ponto Gol para a Argentina Um Jamais a zero Vamos lá, gurizada Vamos fazer mais Vamos fazer mais Porque a Argentina Está com tudo E para mim A Argentina Vai ser campeã Dessa Copa América Já estou dando Meu palpite aqui Eu acho que vai ser campeã Com certeza Então comentem aí O que vocês acham Que vai ser Porque o Brasil Acho que não está com essa bola toda Ainda mais agora Que perdeu o Neymar Vamos ver a partir de amanhã Como é que vai ser Contra a Venezuela Então o Lagaray Leusou Pérez Lançou Pérez Para o Agüero Agüero lançou lá Para o Iguaí Iguaí lançou ele Para o Messi Fraco Para o Messi Fraco Pega essa bola Pega essa bola Pega essa bola Pega essa bola aí Garota aí Pega essa bola aí Bora cá em cima Nossa caiu cara Caiu Caiu cara Carpaginaro Deve para o Agüero Que merda foi essa Não Da Jamaica Não cara Olha O que a zaga fez Eu fui tentar Afastar a bola Cara Fui tentar pegar a bola Para Ele não dar um bicão Sair tocando a bola Mas o goleiro Deu um carrinho No meu jogador Nossa velho Deu um bug louco Ali em cima do goleiro Também Nossa velho Que ridículo esse lance Então Um para a Argentina Um também para a Jamaica Vamos em cima Vamos tentar Abrir vantagem Olha ali De Maria Ei Aposta seu juiz Vamos lá Masqueirano De Maria Marcar em cima De Maria Pega essa bola aí Que bolão Lá vai aí A Jamaica Ah não Fazer bala aqui Em cima de mim Não Não né Ô jamaicano Vamos lá Diz que eu tenho Para a Jamaica Tira daí De Maria Tira daí Sérgio Romero Já bico essa bola Já bico Errado Mas deu certo Nossa velho Tá difícil Tá difícil a coisa Masqueirano Pelo Esopérez Tocou ali Para o Agüero 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 é rápido Agüero é rápido Vai tocar para o Messi Não deu Masqueirano Marca em cima Tocou errado Tocou errado Garay Esopérez Para o Agüero Para o Agüero Vai lançar lá para o Iguaí É para o Iguaí É para fazer É para fazer GOOOOOOOL ARGENTINA Iguaí Que belo passe Cara Que belo passe Agüero Recebeu a bola Trocou no meio Do zagueiro Seis ganhos Para a zaga E o Iguaí Caminou Com tranquilidade Parou de correr Levou a bola Com calcela Tocou lá no segundo jogo ARGENTINA 2 JAMAICA 1 Olha Podia ter deixado Qualquer jogador Do adversário Qualquer não Mas a maioria deles Mas o único Que não ficou Vamos lá Iguaí Vamos lá Iguaí Vai terminar o primeiro tempo Termina o primeiro tempo E é 2 para o Argentina 1 para a JAMAICA A posse de bola Já está 50 a 50 Grisada No lindo jogo Que estamos vendo Até agora Um jogo muito disputado Para cá em cima Você mais Vamos pensar em perder Ele passa para a JAMAICA Grisada Vamos pensar em perder Ele passa para a JAMAICA Grisada Meu Deus Cara Não entende Nossa Arrebetei Maluco da JAMAICA Para aqui em cima O DINIT O DINIT Vamos lá Campagnaro Tocou ali para o Algaray Tocou ali para o Ezo Pérez Ezo Pérez Tocou errado Olha o Aguilheiro Não conseguiu recuperar essa bola Que bola É para o Ezo Pérez Tocou para o Aguilheiro Tocou para o Iguaí 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 com a bola Iguaí com a bola Olha aí Iguaí vai bater Defenda o Aguilheiro Tocou para o escanteio E é isso que eu tenho Para o time da Argentina O goleiro se esticou todo Para tirar essa bola Vamos lá Agora é o gol da Argentina Agora é o gol da Argentina Messi cobrou a bola Para o Aguilheiro Tira o goleiro Vamos Messi O que é essa bola Messi É o menino Messi Vai bater aí mesmo Messi Defenda o goleiro Esse é um golaço Aguilheiro Aguilheiro com a bola Aguilheiro não desiste Olha o Aguilheiro Olha o Aguilheiro Olha o Aguilheiro Vai bater não deu Vai dar a Jamaica a bola Vai dar a Jamaica a bola Arrancada fulminante da Jamaica Que bola goleiro O Sergio Romero Mascherano tocou ali Di Maria Eu sou o Péresteiro Oh a bola O exemplete do Jamaica Olha ali Zabaleta Lançou lá em cima Para o Messi Para o Di Maria Para o Mascherano Para o Messi Para o Di Maria Não conseguiu continuar a jogada Não, 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 não Vai goleiro Vai goleiro Eu fiz merda Eu sabia que eu tinha feito merda Por que eu tirei goleiro? Por que? Eu sempre tenho que inventar moda Por que? Porque eu quero dar emoção para o jogo Daí eu quero fazer uma coisa diferente E o goleiro vai lá e faz essa merda Ele não consegue se recuperar E toma um gol desse Que beleza Dois para a Argentina Dois também Para a Jamaica Vamos, vamos, vamos Pensar em perder E passa para a Jamaica Cargurizada Bora cá em cima Olha ali a Jamaica Perigosa Está vindo com tudo Denk 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 Já que falta perder Para a Jamaica ainda Olha ali a merda que eu fiz Que beleza de merda Olha lá Goleiro defende Vai terminar o jogo Termina empatado Argentina E Jamaica Cargurizada Que merda velho Como é que eu consegui fazer a proeza De empatar com a Jamaica Cara, eu quero inventar Eu quero fazer jogo emocionante Dá nisso Então, gurizada Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de clicar em gostei Por favor Se inscrevam no canal Que é muito importante Para divulgação Então Comentem aí também Quanto vocês acham Que vai dar o jogo Ou quanto vocês acham Que vai dar o jogo do Brasil De amanhã Então nos vemos no próximo vídeo Não se esqueçam de passar Aqui nos parceiros do canal No canal aqui embaixo E nos vemos no próximo vídeo Um abraço Falou